Nós estamos aqui praticamente no meio do mato, viu? Aquela ali é interdição feita pela polícia militar, pro pessoal que mora nas chacras ou fazendas que ficam ali pra dentro. Ontem todo mundo proibido de entrar aqui, hoje o pessoal também ficou proibido ali até por volta da hora do almoço. Tinha fila aqui de pessoas que moram nessas chacras, nessas fazendas. Depois da hora do almoço, essas pessoas já foram autorizadas a entrar. E aí é feita uma entrevista, os policiais olham ali o carro pra ver o que tem ali dentro, quem é que tá entrando, a pessoa precisa dizer, ó, eu moro na chacra tal, passar detalhes também desse lugar onde mora, pra poder ter acesso às suas casas. Muita apreensão, hoje não houve voo de helicópteros aqui na região, somente o helicóptero da Record passou aqui pra fazer algumas imagens. Mais helicópteros das polícias, aí sim a gente não viu helicópteros hoje. O secretário de Segurança Pública passou por aqui por volta de uma hora e meia, mais ou menos, atrás. Ele continua lá dentro, claro, com vários policiais, várias viaturas passaram aqui também. O que tá acontecendo lá dentro, a gente ainda não sabe. Dois homens foram presos aqui ontem, né, que é o dono de uma fazenda ou chacra, e o caseiro desse local também, dessa propriedade, eles estariam dando abrigo e comida pra Lázaro. Esses homens foram levados então pra Águas Lindas de Goiás, pra Central de Flagrantes, passaram por uma audiência de custódia agora à tarde, a gente vê então viaturas do corpo de bombeiros chegando. E aí há uma preocupação muito grande, Fred, quando a gente vê viaturas do corpo de bombeiros, porque a sensação que a gente tem é que alguém pode estar machucado, alguém pode estar ferido lá dentro. Já que esse é o trabalho dos bombeiros também, né, socorrer, acudir aí caso alguém esteja ferido. Ontem isso também aconteceu aqui, gerou muita preocupação, mas aí tudo foi desmentido. Realmente não tinha ninguém machucado, eles entram por uma questão de precaução. Às vezes a equipe de cães também vai junto, não é este caso aqui. Mas eles entram pra fazer o acompanhamento dos policiais. Como eu tava dizendo, o dono da fazenda e também o caseiro foram presos ontem, eles passaram por uma audiência de custódia agora à tarde. As primeiras informações são de que o caseiro estaria então, a qualquer momento, sendo liberado da delegacia. Que a qualquer momento ele sairia dali, pode ser que ele volte pra cá, o que eu duvido muito, já que há tanta polícia, tanta imprensa por aqui também. O dono da fazenda, esse sim, deve ser transferido então para o presídio, já que não teria recebido essa autorização pra aguardar tudo em liberdade. A gente volta daqui a pouquinho confirmando essas informações, viu, Fred?